Bom, Bernardo, prazer em tê-lo aqui no Bate-Bola SC, estreando aí na Copa Sub-20 da Federação, vitória 4x1, frente à equipe da casa. Fala um pouco da partida, vitória 4x1. Não, foi um jogo um bom, a maioria dos nossos atletas ali não se conhece, e é bom a gente pegar um time, o time era bom, o time da casa era bom, e a gente conseguiu dar uma boa entrosada e estamos forte pro próximo jogo, né? A equipe Sub-20 do Gigante é uma equipe nova agora? É porque já tivemos outras competições, a gente já participou, só que a maioria dos atletas dessa competição em especial foi gente nova, gente de vários lugares, eu chamei alguns, outros chamaram outros, e a gente formou um time legal pra gente competir forte com as outras equipes. Joga apenas no Sub-20 ou joga na equipe principal, não? Eu jogava na principal, só que eu fui pro time do Cavoca, do técnico Eduardo, daí eu joguei dois anos atrás com a equipe do Gigante, equipe boa, e daí eu fui começar a jogar campo e me chamaram pra outro time, daí eu fui jogar em outro time, mas tô aí, daí me chamaram pra participar do Gigante e eu vim. Importante ter uma competição assim pra categoria Sub-17, também Sub-20, né? No Futebol 7, que é uma modalidade que vem crescendo muito na Santa Catarina, podemos dizer. Pois é, pois é, a Futebol 7 tá crescendo sempre, tem várias equipes boas aqui no Estado, e o Gigante é mais uma aí que tá vindo pra chegar nas cabeças. Gostaria de aproveitar e mandar um abraço, agradecer alguém, o pessoal em casa que não pôde vir acompanhar a primeira partida da equipe na competição? Não, não, mandar pra quem gosta de Futebol 7, quem gosta de vir ver o futebol, até que os atletas aí, a competição boa, bem organizada, mandar um abraço pra quem gosta de futebol. Tchau. Satisfaction Anupra Tchau. 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 Tchau Tchau. O que é isso?